Olha, a polícia recuperou mais de 62 mil reais furtados em materiais de construção após fraude eletrônica a comércio da capital. A terceira delegacia de polícia civil de Campo Grande, com o apoio da primeira delegacia de polícia civil de Paranaíba, recuperaram uma carga de material de revestimento avaliada em mais de 62 mil reais furtados mediante fraude eletrônica mais conhecida como clonagem de cartão de crédito, gerando um prejuízo à vítima que mantém um comércio de materiais de construções e acabamentos aqui na capital. A carga foi recuperada, sendo entregue à vítima graças à ação da polícia civil, que não houve prejuízo para as pessoas cujos dados foram fraudados, tampouco para o comerciante que havia efetivado a venda.